Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode aguentar o maluco, todo o deserto e sorrisão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso sair do bem O gabiã do perigo você pode já tirar O doutor tem espírito, você pode se avançar Se o bem não existe, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso, gente É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É saber viver Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver E se o teu amor seria fácil pra você E a pena do que hoje ainda te alucina Me faz ceder a vida Se alguém viesse perguntar Você iria descobrir, ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria descobrir, ela já foi esquecida No meu coração não me daria paz Minha proteção sempre querendo mais e mais Quando você é feliz A gente só pensa em lá Se o teu desejo me envia Se o teu amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Que o que mais quero é Em que nós não Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor E pra sorrir depois E pra ser sincero Que o que mais quero é Em que nós não Muita coração Muita coração Não me daria paz E a tua paixão Sempre querendo mais e mais Você é feliz Você é feliz A gente só pensa em lá É Se feliz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Que o que mais quero é E pra ser sincero Que o que mais quero é E pra ser sincero Que o que mais quero é Velha Volte o teu tanto de glória A raízio de samba Tem muita história Pra contar O samba Esse é o nome A raizio de samba E a terra O que mais quero é E a terra O que mais quer é Foi ainda é Eu deixei Que as águas venham do seu O lindo cantor que fazia Principalmente ao mar E estão caindo nas passas do fogo O samba velho é sempre bom E estão caindo nas passas do fogo O samba velho é sempre bom A velha vossa é quem faz a nossa bandeira Lá no deserto e na fada de samba É a lei da fogueira E quem não tem sensato só está É tão marcante É pra viver A novidade Quem sabe o valor da beira E estão caindo nas passas do fogo O samba velho é sempre bom A velha vossa é sempre bom Na galeria dos mortais Por enquanto escuta o samba do belo natal A velha vossa é sempre bom Na galeria dos mortais Por enquanto escuta o samba do belo natal Eu disse, seu velho é velha Eu disse, meu velho é velha Por enquanto escuta o samba do belo natal A raiz e samba tem que ter história Que bonita, meu! É velha, agora eu vou cortar uma vez, gente! Esse é o nome Que nunca dá Que mais Será da mais Que foi O canto desse Meu gás O canto de nós Que nos sentais O que ainda é Dereito Que a sangra Empenha nos venciam O lindo canto Que fazia Principalmente a honra Que tão Caindo nas braças do povo O samba velho é sempre Duco E Caindo nas braças do povo O samba velho é sempre Duco A velha casa é quem Quando a nossa bandeira Canta um presente Nas rodas de samba A velha casa é A velha casa é E queima A sensação Só está A velha casa é É tão Marcante É da A velha casa é Doce Que a sangra A velha casa é E A velha casa é A velha casa é Na galeria dos imortais Por enquanto escutam o samba do velho da paz Ao que eu já sei eu canso Na galeria dos imortais Por enquanto escutam o samba do velho da paz A terra da casa é toda a nossa abertura Anjo perdente na casa de um velho da piqueira E queima a sensação e só estante É tão marcante É brasileira Na galeria dos imortais Por enquanto escutam o samba do velho da paz O seu velho da piqueira Na galeria dos imortais Por enquanto escutam o samba do velho da paz Talvez eu sei o canso Na galeria dos imortais Por enquanto escutam o samba do velho da paz O seu velho da piqueira O seu velho da piqueira O seu velho da piqueira O meu velho da apetite Eu sei o canso Eu sei o samba do velho da paz O meu velho da paz O meu velho da paz E mexe com as cadeiras, vem se afastar A idade não importa toda a tua fé e do que interessa Se o tempo é no certo, não é falta saber se tem samba na pia E o samba mesmo é bom, o que é na cidade de casa E a raça é uma sala, não é de presente Tem samba uma vez, sabe que é justamente Vem pra lá também E mexe com as cadeiras, vem se afastar 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 A idade não importa toda a sua fé e do que interessa Se tem cara, faça se tem pé, super Não é falta saber se tem samba da pia E o samba mesmo que é o meu redação E o samba mesmo que é mais escada Tem yeah, da sala repeatedly Nasceu o passado em teve Vem pra voltar mesmo E vesti com as cadeiras em samba E vesti com as cadeiras em samba E vesti com as cadeiras em samba Eu chego em sua pedra, senhor E vesti amei cabeça E vesti com as cadeiras em samba E vesti com as cadeiras em samba Áiá, ganha Ganhou Áiá A minha mulher deixou você de bem Igual para o seu filho deixou com respeito Deixe o poder nessa porta de vontade E sem a boca ele é sem saudade E o meu amigo deixou meu poder Olhei para o seu pai e o meu demônio A minha mulher deixou seu filho deixando de medo E a nossa esposa e o meu amigo deixou meu perdão É a palavra do Senhor Cruza a vida, sem a vida, sem a vida A minha mulher deixou sua poeria O valor Egyptian Dharma é meu perdão E eu quero que ele Eu quero que seja bonita A voz do Senhor Na paz do Senhor Na paz do Senhor O que eu vou fazer é a porta doce Na paz do Senhor O bom pariteiro só para o meu salto Na paz do Senhor O meu povo batida de mim Na paz do Senhor O seu filho está no pente Seu filho da academia Ao seu ator é uma poesia No povo de pão e portaria O seu filho está no pente Seu filho da academia Ao seu ator é uma poesia No povo de pão e portaria Eu vou sofrer na atenção Nesse momento Na paz do Senhor O que eu vou fazer é a porta doce Na paz do Senhor Eu sou a Tintin Undo na paz da piedade Na paz do Senhor E eu vou fazer é a toca De o pão e portaria Eu sou o Maria